Fala aí rapaziada, faz tempo que eu não faço nenhum vídeo pessoalmente no canal Tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho, é pra falar sobre a polêmica do Neymar, do Kai Kai Que tá bombando nas redes sociais e assim, os artistas tão muito a favor dele Tão criticando o rapaz que supostamente agrediu ele Que supostamente não, realmente pisou nele Mas ele também puxou, ele chamou a falta, ele provocou o cara E assim, agora viralizou o vídeo do Tite em 2012, criticando a postura desse rapaz E assim, eu não entendo esse pessoal, essa elitezinha artística de bosta do Brasil Que defende que baba ovo desse rapaz Esse rapaz é um péssimo exemplo pras crianças, pra sociedade Da mais sociedade nojenta, hipócrita, fedorenta igual a nossa E eu penso que é simples, ele não é exemplo de nada Ele, a família dele, o pai dele, a mãe dele, a irmã E querem botar, principalmente a dona Rede Globo, como se ele fosse um santinho do Paulo Que não é Vocês podem ver, sexta-feira no jogo contra a Bélgica, ele vai de novo aprontar, ele vai cair Nossa, assim, ele tem habilidade, ele joga bem, tem muita técnica mesmo Só que assim, muita coisa ele pode evitar Pode evitar assim, cair, essas coisas, provocar o adversário Tudo bem, quase todo mundo faz, mas Ele às vezes para muito o jogo Fora ele ser muito individual Individualista assim, não toca bola pros companheiros Mas assim, realmente é um bom jogador Eu não acho ele um cracaço Entendeu? Como foi outros jogadores Como é o Messi, como é o Ronaldo, o Cristiano Mas assim A única coisa de bom que a mídia fala A esportiva do Brasil fala que o Brasil tem Eu não acho, acho que tem o Felipe Coutinho, tem o Willian Só que assim Agora ele virou santo Ninguém mais fala, critica a postura dele Eu quero só ver se amanhã Sexta-feira tomar um baile de 2x0, 2x1 Se não vão botar na conta dele Se não vai caçar ele Porque os mesmos que elogiam, vão criticar amanhã Esse pessoal aí, eles não tem caráter Eles são tudo, o Maria vai com as outras E assim, chegaram ao cúmulo, cara De ir no Twitter do jogador que pisou nele E ameaçar até a família do cara Eu acho que as pessoas estão tiradas As pessoas não tem noção mais do que falam, do que fazem Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra criticar e detonar essa palhaçada aí E eu acho assim Respeitar o ser humano em primeiro lugar Aquilo é futebol O cara pode ter errado Ter agredido o cara Só que daí ameaçar a família dele É muito oportunista Aí é complicado Esse mundo de hoje aí As pessoas estão perdendo a linha Ainda mais por causa de futebol Eu nem torço pra essa seleção primeiro Que o Brasil Esses jogadores Tudo ganha milhões E nem segundo grau E nem segundo grau Muitos deles tem O professor ganha uma miséria E assim Eu Eu não vou Eu não vou Torcer e que se dane Essa seleção brasileira A minha vida vai continuar Não precisa trabalhar Estudar Que tá difícil E assim Eles vão continuar ganhando os milhões dele Enquanto tem outros milhões Que ficam babando o ovo E diz que na época de Copa Não vão torcer Mas acabam depois Torcendo Enchendo a caveira Perturbando a vida dos outros E eu não tô nem aí Pra Neymar E companhia Que se exploda A seleção brasileira O que importa é o Brasil O país melhorar E não melhorar A custa de futebol Tem que melhorar tudo Educação Saúde O caráter das pessoas Essa história de só Ver o seu lado E que se dane o próximo Eu acho que isso tem que acabar E Vamos tentar reconstruir essa nação Valeu gente Vocês podem estar dando Um Um like aqui no vídeo Tá curtindo Também nas redes sociais Do canal Tá E valeu pela atenção Rapaziada Valeu Boa noite pra todo mundo aí Tchau